Atenção, fronáticos! Será que Random tinha razão e FromView não passa de um experimento científico? Você está convidado a participar do CSI Nerdfusão. Então, coloquem as crianças pra dormir, tirem a vovozinha da sala e o que vem agora é tiro, porrada e bomba. Eu sou a Dani Pacheco e vamos ao que interessa. Rain This Movie. Onde você já ouviu esse nome? Não sei. Escondido em From, meus amigos. No trailer em que Boyd chegou com a família na cidade, no calendário do quarto de dona e novamente no computador do Henry. Aliás, esse computador do Henry está cheio de surpresas, pois lembrando o meu vídeo anterior, o PC dele tem o mesmo adesivo da mala que Tabitha e Victor encontraram nos túneis e que pertencia à Miranda. Após explorar esse nome na internet, descobri que a empresa tem um site e inicialmente aparece a seguinte mensagem de erro. Algo deu errado. Não sabemos o quê? Tente novamente. Baita easter egg, mas calma que tem mais. Depois de voltar e investigar o código-fonte da página, descobri um script. Que muda a mensagem de erro do site para números. E esses números correspondem exatamente aos números gravados na parede do farol no sonho de Tabitha na primeira temporada. Depois de atualizar a página várias e várias vezes, caí dura. Uma imagem apareceu. Uma casa, um número e o que parece ser dois monstros. E o número da casa, pasmem, é exatamente o número da casa do pai do Victor no mundo real. Esse desenho é muito parecido com o desenho que aparece na abertura da série. Me pergunto se esse não é o mesmo jeito do Victor desenhar os monstros. E se sim, o que eles estariam fazendo na casa do pai do Victor no Maine? Se você gosta de enigmas e procurar detalhes ocultos, atualize a página que está aparecendo aqui na descrição você mesmo. Mas já aviso que gastei o meu dedo, pois atualizei a página da HandisMovie mais de mil vezes, até que finalmente o desenho apareceu. Tente você aí e me diga o que encontrou. Adoraria ouvir opinião de todos sobre isso. O que é a HandisMovie? Será que ela está por trás de tudo o que acontece em From? Será que Henry tem alguma coisa a ver com tudo isso? Curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações para mais vídeos como esse. O que será? Será. Que será, será.